Salmo responsorial número 120 Salmo responsorial número 120 Salmo responsorial número 120 Aquele que é o guarda de Israel Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor é o teu guarda e o teu vigia É uma sombra protetora a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda a noite Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem o socorro Do Senhor é que me vem o socorro Do Senhor é que me vem o socorro